Fala pessoal do canal QG Concursos, notícia ótima hoje, hein? Hoje, sábado, dia 30 de 1 de 2021, e a gente começa o dia com a notícia de nomeações para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bem legal, né? Notícia ótima aí. Antes disso, deixa eu já me apresentar, se você está chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Luiz, sou professor para concurso há quase 10 anos, sou policial também, e vou ajudar você na conquista desse distintivo aí. Beleza? Outra coisa importante que eu queria falar para você é já pedir o seu like aqui, tá bom? Você deve estar vendo essas coisas aqui atrás, nós estamos em reforma aqui hoje, tá corrido pra caramba, vai dar tudo certo, vai ficar, o QG vai ficar melhor ainda, porque é tipo o vinho, quanto mais passa no tempo, mais legal ele vai ficando. Seguinte, senhores, duas notícias aliás, não é uma só não. A primeira é que nós tivemos agora a nomeação dos subsequentes, delegados, agentes de polícia, agentes de tele, papiloscopistas, auxiliar de papo, tá? Então nós tivemos essa nomeação que foi uma coisa muito esperada, né? Tem vários alunos nossos nessa lista, sempre tem, graças a Deus e muito trabalho, tá? Então nós estamos muito felizes com isso. Além disso também, essa semana chegaram algumas glocks, né? A Polícia Civil do Estado de São Paulo está adquirindo glocks paulatinamente, obviamente que a gente considera que já chegasse todas as glocks pra todo mundo, mas não é. Tá chegando um pouquinho, vai chegar mais um pouquinho, mas assim, sabe o que eu penso? Aí é uma opinião pessoal minha, tá? Do Luiz. Eu queria falar uma coisa pra você. Cara, as pessoas, infelizmente, hoje, elas estão num sentido de mais reclamar do que comemorar. Então assim, acontece uma coisa boa, a pessoa, hã, acontece uma coisa ruim, a pessoa quer abraçar, quer discutir, quer falar, isso só faz mal. Então, primeira coisa é agradecer a Deus, nomeação pros caras que estavam aguardando, armas chegando, tá? A gente sabe que o ano passado foi um ano bem difícil, mas muita gente, inclusive, ano passado, falou que esse ano não teria concursos públicos. Falou, não, em 2021 não vai ter nenhum concurso, não vai ter concurso, foi isso que falaram. E olha o tanto de editais que estão abrindo no Brasil inteiro, várias polícias civis de vários estados, polícia federal, polícia rodoviária federal, certo? E o que acontece? Paralelo a isso, a polícia civil hoje, do estado de São Paulo, tá com um déficit enorme, que você sabe, que eu já cansei de falar em outros vídeos. Estamos aí com 14 mil cargos vagos, praticamente. Além de 14 mil cargos vagos, hoje, quase, sei lá, posso estar, eu preciso dar uma confirmada nesse número, mas 30% do efetivo tá em condições, até mais, viu? Tá em condições de aposentar, cara. Tá em condições de aposentar. Então, tá? Ou seja, a polícia civil não é questão de luxo abrir concurso, não é questão do QG concurso, esquece isso aí. É questão de segurança pública, de necessidade. E eu queria aproveitar pra falar mais um tópico com os senhores aqui, agora um tópico sério, olhando no seu olho. A pergunta que eu mais recebo, de longe, qual que é, John? Qual que é a pergunta? Vê se você acerta de longe, na cara, qual que é a pergunta que eu mais recebo? Quando que vai, não sei o quê. Quando que vai abrir o edital? Essa é a pergunta que eu recebo, assim, disparado. E eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo agora, deve tá querendo fazê-la pra mim, se já não fez. Quando que irão abrir os editais? Meu filho, minha filha querida, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O concurso da polícia civil não é um concurso tão simples. Não é um concurso que eu sento no mês e sou aprovado no outro. Principalmente as carreiras de nível médio. É um concurso que eu vou ser categórico com você. Talvez eu vou falar uma coisa aqui que você não queira ouvir. Mas demora, às vezes, a média é um ano de estudo a dois anos. Algumas pessoas conseguem, sim, em poucos meses, conseguem, sim, em poucos meses, estarem aptas a serem aprovadas. Mas, contudo, porém, entretanto, a regra não é essa. É a exceção. O problema é que tem muita gente que compra a exceção. Então, é possível, sim, desde que você tenha mais tempo, mais dedicação, você esteja muito mais focado e muito mais motivado. Aí, sim, dá para reduzir esse tempo. Mas, via de regra, se você for uma pessoa normal, um aninho estudando, pelo menos aí. Um aninho estudando. Ou seja, você vai ter as provas de nível superior que vão abrir. Já estão com editais autorizados, comissões formadas. Ou está só a escolha da banca e abrir. Beleza. E, na sequência, viram as carreiras de nível médio. Isso aí é fato. Legal. Então, a galera que está perguntando se vai abrir na sequência, sim, vai abrir na sequência. Porém, você deveria não estar perguntando. Você deveria, sim, estar torcendo, até para demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque os concursos de nível médio, eles têm uma nota de corte alta. Porque é muita gente fazendo. O nível superior, a nota de corte, ela gira, vou dizer, investigador e escrivão, por exemplo. 70, 73, de 100%. Então, você tem 70% a nota de corte para investigador e para escrivão. O edital é grandão, é bem maior. Beleza. Quando nós vamos falar de nível médio, quando nós vamos falar de nível médio, muda esse cenário. O nível médio, o que acontece? O edital, ele é menor, edital menorzinho, pá, mais de juntinho. Porém, há porém, a nota de corte vai de 80% a 90%. Portanto, a galera que vai ser aprovada em nível médio, eles têm que estar com um nível muito alto. Muito bacana, muito forte, por assim dizer. Inclusive, várias pessoas que prestam nível superior, eles vão prestar nível médio. Respondendo aí uma pergunta que você deve estar fazendo para mim agora, nesse momento, eu estou lendo a sua mente. É, Luiz, mas as provas acontecem no mesmo dia? Sim, a prova de investigador e escrivão vai ser no mesmo dia, tá? Por quê? Para as pessoas não ficarem saindo de um concurso para o outro. Então, você vai ter que escolher. Ou investigador e escrivão, já vai ser no mesmo dia. Se tiver outra de nível médio, agente policial e agente de tele, por exemplo, na verdade, papiloscopista e agente de tele, vai ser no mesmo dia. Agente policial e auxiliar de papo, mesmo dia. Então, as provas vão calhar, você vai ter que escolher. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês, dentre todas essas, elencando era, cara, não fica, sabe, com essa neura de quando vai abrir. Entende? Se você já está num nível, você tem que tomar cuidado até para você não se enganar. Será que esse nível que você está realmente é um nível top? Será que se eu colocar você numa sala de aula aqui no QG Concurso para fazer um simulado feito pelos professores do QG, um simulado porreta, caveira, será que você consegue no simulado já ter uma nota suficiente que indicaria que você seria aprovado? Porque uma coisa é você vir aqui num ambiente diferente, fazer uma prova diferente do que você baixar a prova, escolher as questões ou fazer provas aí simulados que o coleguinha te deu, que o sitezinho bonitinho deu. Alguns sites, inclusive, eu acho bizarro isso, cara, fazem simulados fáceis para o aluno achar que ele está bem, achar que ele está, sabe, o que eu acho uma enganação. Eu acho que o simulado tem que ser no nível de prova para mais, para mais. Porque num esporte comum, por exemplo, não sei se você joga bola, faz jiu-jitsu, é assim, se você tem um desempenho X, teoricamente, no dia da luta, seu desempenho vai ser maior por causa da adrenalina e etc. No concurso público, a tendência é que a adrenalina caia um pouquinho, a porcentagem caia um pouquinho. Tá bom? Então, esse é o cenário. Esse é o cenário. Eu acho que se tiver outros concursos aí, que sejam VUNESP, que os editais sejam parecidos, eu acho muito válido fazer, eu acho que tem que ir para cima. Os alunos estão aqui, acho que a maioria já fez a inscrição para o concurso da Polícia Militar, que vai ter aqui no estado de São Paulo. Já encerrou as inscrições, João, do concurso da Polícia Militar? Preciso confirmar isso, acho que já, né? Não sei, vou confirmar, mas... Enfim, mas se tem um edital, que é uma outra pergunta. Ah, Luiz, eu faço outras provas? Sim, faça. Sabe por quê? Vamos lá. O nadador gosta de fazer o quê? Nada. Nada. Tem um trocadilho meio besta, né? Mas o jogador de futebol gosta de fazer o quê? Jogar bola. Você, futuro policial, concurseiro hoje, tem que gostar do quê? De fazer prova, tá? Obviamente, banca parecida, ou a mesma banca, e que o edital seja parecido. Por exemplo, a Militar, que vai ter agora aí, para você ter uma ideia, português, informática, são disciplinas que dá para você gabaritar, que você, em tese, teria que gabaritar. Tá bom? Então é isso. Respondi, acho que, a maioria das dúvidas aqui. Quero que vocês realmente se dediquem, se entreguem ao processo. Eu estava agora, está tendo aula no presencial nesse momento, eu estava com a Nelly, inclusive, ali, agora há alguns instantes. E sabe o que nós falamos ali? Que você precisa colocar o concurso público, tá? Você precisa colocar, não o concurso, você precisa colocar o sonho de ser policial no centro da sua vida. Você precisa colocar o sonho de ser policial no centro da sua vida. Porque o concurso é um meio para isso, concorda? Se você colocar o sonho de ser um policial no centro, as outras coisas, elas vão ter que se adaptar ao seu sonho. Agora, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão querendo adaptar o sonho às coisas que elas põem no centro. E, às vezes, no centro, tá rolê com os amigos, tá churrasco, tá passeio, tá festas, tá? Então, elas tentam colocar o concurso e encaixar o concurso nisso. Enquanto, na verdade, você põe o concurso, você coloca ali, né? E aí, você vai encaixando as outras coisas. Quando eu falo concurso, na verdade, o concurso é um meio para isso. Só que, para ser policial, você precisa do concurso. Então, você tem que ser o melhor no que você está fazendo. E, quando eu falo o melhor, não é melhor que ninguém. Não é ser o cara nota... Ah, eu tenho que ser o cara nota mil. Não. Mas, você tem que fazer o seu melhor e, mais que isso, conhecer qual é o seu melhor, tá? E, para você conhecer o seu melhor, ande com os melhores. Vem para o QG com o curso aqui, tá? A gente está com fila de espera para o curso PCSP 2.0, que é o nosso curso completão. Tem, agora, dois lançamentos bem legais, aí, recentes que saíram. A gente tem o curso de questões, que o curso de questões está bem legal também. E o curso de questões, olha que legal. Entrando no curso de questões, você tem direito a replays infinitos, materiais, um monte... Tem bônus lá. Ah, Luiz, eu não quero entrar. Toda terça-feira, a gente vai transmitir aulas ao vivo, gratuitamente, para você também. Mas essas aulas não vão ficar no YouTube, já tinha vídeo. E a terceira coisa são as apostilas também que o QG Concurso hoje dispõe. Belezinha? É isso. Vamos para cima. Estou eu aqui, no John, querendo passar aqui atrás. Pode passar aqui, John. Não sei que dá um oi para a galera aqui, cara. O John está tímido. Eu estou colocando o John mais na frente das câmeras, mas ele ainda assim é tímido, né? O John, aqui na frente das câmeras, ele ainda está se soltando. Não é tão solto quanto ele é nos forrós, né? Acabou. Agora não está tendo balada mais, né, John? Fica a fase vermelha aqui. O forró está só forró underground, né? Forró underground. Porra! Hã? Forró do Black Market. Nossa! Ô, louco, bicho! Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece do like, do comentário. Não tem nada para comentar? Coloca um força e honra para a gente aí. Beleza? Aquele abraço, meu irmão!